Bom, e a temperatura continua alta. E você sabe quais são os riscos para a sua saúde? Como o organismo reage a temperaturas tão extremas? O repórter Roberto Tomás e o cinegrafista Hector Nascimento foram às ruas para buscar respostas para esses e outros questionamentos. O verão ainda nem começou, mas o leste mineiro é castigado pelo calor intenso. Não dá para fugir, tem que trabalhar, resolver os compromissos durante o dia. Mesmo com o sol na potência vulcão, o negócio é hidratar com frequência e consumir alimentos com boa disponibilidade de líquido. Muito suco, principalmente das frutas da época, muita água de coco que além de hidratar ela também nutre, né? E muitas frutas, legumes, muita salada, comidinhas mais leves. Para quem está sempre indo de dia a dia, nas ruas, caminhando, trabalhando, preste bastante atenção nas barraquinhas. Olha só, todas elas têm produtos riquíssimos em líquidos. Olha o abacaxi, olha o limão, a pera que é excelente para poder fornecer bastante líquido e sempre dê prestígio às frutas da estação. A lixia é uma delas. Fruta, legumes, bastante líquido, não importa o líquido, tem que tomar líquido. Sem açúcar, né? Porque açúcar é o veneno, né? A prioridade é mais um suquinho de limão, laranja e uma maçãzinha. À noite, por exemplo, a gente que é mais cheinho, mais fofinho assim, tem que comer uma frutinha para visitar. Não pode jantar, senão não consegue dormir, rapaz. É terrível. Evitar o exagero na alimentação ajuda o organismo a manter uma frequência cardíaca saudável. A concentração de sódio no sangue aumenta a possibilidade de infarto. Por conta do aumento da viscosidade do sangue, é como se o sangue ficasse mais concentrado, ele ficasse mais grosso, popularmente falando. Então, os pacientes já têm a susceptibilidade a desenvolver o infarto ou ter o derrame, o AVC, ele acaba sendo mais fácil. Por conta do fluxo de sangue mais viscoso nessas áreas, onde o coração, onde o cérebro vai ter um sofrimento maior. Exercícios durante o período mais quente, nem pensar. Por exemplo, o pessoal gosta de fazer muita atividade física, o ideal é que seja feito no início da manhã, porque ao final da tarde geralmente é mais quente do que o início da manhã. E nunca deixar de ter a orientação do seu cardiologista, porque as pessoas que são hipertensas, se faz os diuréticos, que as medicações que a gente usa muito comumente para tratar a hipertensão, acaba contribuindo para sintomas importantes nesses pacientes associados ao calor intenso. Uma dica de milhões é beber água, dois litros. E dependendo do biotipo da pessoa, pode ser pouco. E cuidado com o volume a ser ingerido. Pequenas doses em um longo período. Sempre explico isso para falar assim, olha, não adianta você esquecer de beber água o dia inteiro, aí à noite pega uma garrafa de dois litros e já vai de uma vez. Não, é devagarzinho. Começa desde a hora que acorda até a hora que vai dormir em pequenos goles. Água, frutas, legumes. O hábito de carregar para o trabalho ou por onde for, uma garrafinha de água já ajuda a combater o calor. Sucos, chás naturais, sempre, né? Por exemplo, suquinho de limão, a melancia. A Júlia não gosta de melancia, mas já tentou fazer o suco da melancia com hortelã, por exemplo? Fica uma opção muito gostosa e saudável, né? E que vai te dar uma hidratação e nunca, jamais, esquecer da água. Sempre andar com uma garrafinha de água, atira a cola, que eu sempre brinco com os pacientes. A água é como se fosse uma bolsa. A garrafinha, ele está sempre com ela.